Negueba, onde tu tá? Vai pela direita. Cadê ele? Fica atrás dessa planta aqui, ó. Se camufla, se camufla. Vai quebrar. Sério, ele tá assustando o Aaron, sério. Meu Deus, ele tá assustando o Aaron. Ele tá assustando o Aaron. Ele tá assustando. Negueba, negueba. Agora é a hora. Volta aí pela direita. Pera aí, deixa por ali. Não esqueça do código. Fica lá, fica lá, fica lá, fica lá. Zê! Zê, ele não fez isso! Ele não fez isso! Meu Deus do céu! O Aaron, Bruno! Meu Deus do céu! Vai, Bruno, levanta essa gaiola, Bruno! Bruno, levanta a gaiola, Bruno! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai, Bruno! Procura a fechadura que abre! Vai, pode melhorar. Vai, Bruno! Bruno, você é incompetente! O macaco tá aí dentro, vai logo! Meu Deus do céu, ele não tá se mexendo. Vai, pega e abre, meu Deus do céu! Ah, é o Peludinho! É o Peludinho! Oxi, mas cadê o macaco? Vamos tirar essa gaiola da piscina, Zé! Cadê o Aaron? A gente vai precisar de uma corda, vai! Vou pegar! Uma corda! Corre, negueba! Acorda, negueba! Bruno do céu, vai ferrujar a galera inteira! Será que ele não tá aqui mesmo? Tenta procurar daí de cima, amor! Ali, ó! Não tá arroscado no paninho? Você não passa pelo buraco da fechadura? Vou tentar! Eu acho que ele não vai passar nem a cabeça! Não passa nem a cabeça! Não passa nem a cabeça, Jesus! Ele não tá no pano, enrolado? Não tá! Certeza, Bruno? Procura, meu Deus do céu! Ele não tá aqui! Nossa, imagina o peso dessa gaiola pra tirar daí agora! Vou tirar essa gaiola daqui rápido! Nossa, deve ser muito pesada! Vai, negueba, vai, negueba! Vai ter que usar uma corda mesmo! Vai, uma corda! Nossa! Não é melhor levar a escadinha? Tá louco? Vai quebrar a escadinha? Vai quebrar a escadinha! Eu tô achando que o Aaron escapou aí, tá com uma cava! Vamos pegar ele! E se ele abriu a gaiola ou o Aaron escapou aqui fora? No quintal? Faz ela aqui na porta! E aí, vai quebrar a escadinha! Parecia mais difícil! Parecia! Tá muito pesado, Bruno? Eu acho melhor a gente levantar aqui pra não riscar o chão na piscina! Pra lá? É! Só levanta ela igual como se fosse andar, sabe? Consegue? Isso! Não! Amarra uma corda aí! Não! Dessa conta aí! É! Amarra e daí se puxa daqui, ó! Vai! É isso! É isso! Vai que cê consegue! Vai! Vai, monstro! Sai da jaula! 1, 2, 3, vai! Que raiva desse montobor! Que raiva! Vai! Doa! Forte! Vai, meu Deus do céu! Vai, vai, vai! E agora? Você acha que eu saio ou fico aqui dentro? Não! Tá louco? Fica aí dentro! Pra ver? Tem que procurar o macaco! Não! Não! Pra tirar essa garra daqui! Ah, tá! Acho que a gente já precisa ir atrás desse macaco rápido! Será que o motorbão foi atrás dele, mano? Vamos tirar logo essa garra e vamos atrás dele! Pelo amor de Deus! Vai, neguinho! Vai! Confio em você! Você consegue! Eu falei, mano! Era amarela aquela mochila dele! Não é o mesmo, eu acho! Calma, calma! Calma, calma! Deixa a câmera parada! Você vai ter que ajudar aqui hoje! Tá bom! Vou pôr aqui no chão, tá? Tá! A gente tem que virar ela aqui só! Vamos lá! Calma, calma, calma! Vou ter que fechar a porta aqui! Vai, vamos! Vai, vai! Vai essa lá! Vai essa lá! Vai essa lá! Vai essa lá! Dá o tempo pra levantar! Tem que tombar ela aqui! Vem aqui fora a gente vira! Ah, eu puxo por aqui então! É isso! Calma, devagar! É isso! É isso! Ah! É isso! É isso! Eaaa! Uuuuh! Ah! 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 É minha também! O Peludinho tá sendo esmagado! Ai, Peludinho! Ai, Peludinho! Pega a canta! Deixa aqui, depois a gente tira Vou procurar ele aqui Curando aonde, meu filho? Olha a subulação Aqui no buraco Qual? Aqui? Meu Deus Se ele te segurou uma cama Se ele pegou uma cama Vai, Bruno, força Vou atrás dele agora O chapéu, o chapéu Seu folgado Você é um marginal Milhante Eu vou dar uma p*** na cabeça dele Vai, vai cair, Bruno Você tá inteiro encharcado É Melhor coisa, porque ele não consegue sair daí Deixar uma mão de, como posso falar? De segurança De segurança Caso ele saia ali Lá, Bruno Vai sem fazer barulho também Ele foi de tudo O que é isso? A moto dele tá aqui Tá, tá ali, ó Quer dizer que ele tá na casa Ele tá na casa Quer dizer que ele tá na casa Fecha, fecha, fecha Ele pode ter abandonado a moto dele E pode ter outra por aí Nossa Pode ser isso mesmo Apareça, motoboy Desgraçado Será que ele trouxe na moto Comida que não foi Motoboy, apareça Se não, sua moto vai por água abaixo Nossa, mas até aqui Vou me trocar a chave pelo macaco É Mas essas motos, aquelas que tem digital Você quer isso aqui? E eu quero isso aí O que você acha? Hein? Vamos fazer as paz, amigo A gente não tem nada contra você, não Vai, nega Isso, nega Pega, pega Você sabe porque eu tô aqui, né Porque eu não posso deixar a alma do negócio A alma do negócio E essa moto não vai sair daqui, não Calma, nega Calma, deixa ele Ele só vai se cansar Porque, ó Quem tem a moto aqui sou eu Não tem como ele fugir Não tem Não tem como Ele não vai deixar a moto dele aqui, tá ligado? Nossa Vamos ver se tem as digitais na moto dele Que é bonitinha, né Você quer ver as digitais dele? Vai comprar mais duas pra Hornet Você tem os digitais dele? Ai, meu Deus do céu Ele só vai apontado aqui? Vai, vai, vai Sai pra fora, coração Vamos pra dentro então Mas tem ele aqui a sair E vamos fazer a força A força Agora é hora de usar as estruturas Estruturas, habilidades e monstruosidades Vamos pegar esse cara Concentração, gente Ó, cuidado Se ele estiver ali na sacada Ele pode jogar alguma coisa em nós Tem um chame de abelha Ele pode jogar na nossa cabeça Tá vendo, né, filho? Aham, tô Nossa, perto do meu quarto Enorme Tá aberto Tá aberto? Então é melhor ficar segurando, acho Vai fechar a porta? Psss 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 Legenda Adriana Zanotto